É todo mundo Segura São Paulo É forró até as horas Eu quero ver você mexer, quero ver você dançar Forró tá tão gostoso, não tem hora pra parar Quero ver você mexer, quero ver você dançar Forró tá bom demais e vai até o sol raiar Pega essa mulher, joga de um lado, joga de um outro Dance, dance devagar, desse jeito tá gostoso Pega essa mulher, joga de um lado, joga de um outro Dance, dance devagar, desse jeito tá gostoso Agora encaixa, encaixa Agora encaixa, 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 encaixa Agora encaixa, encaixa Agora encaixa, 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 encaixa É todo mundo Eu quero ver você mexer, quero ver você dançar O forró tá tão gostoso, não tem hora pra parar Quero ver você mexer, quero ver você dançar O forró tá bom demais e vai até o sol raiar Pega essa mulher, joga pro lado, joga pro outro Dance, dance devagar, desse jeito tá gostoso Pega essa mulher, joga pro lado, joga pro outro Dance, dance devagar, desse jeito tá gostoso Agora encaixa, encaixa Agora encaixa, 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 encaixa Agora encaixa, encaixa Agora encaixa, 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 encaixa Agora encaixa, encaixa, agora encaixa, 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 encaixa Agora encaixa, encaixa, agora encaixa, 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 encaixa É todo mundo Segura É forró até umas horas, beijo Pega Uou, uou, uou